O Senhor vem julgar a nossa terra O Senhor vem julgar a nossa terra O brinca entre as nações e não o Senhor Ele afirma o universo inabalável E os povos Ele julga com justiça E os povos Ele julga com justiça O Senhor vem julgar a nossa terra O céu se rejumbir e exulte a terra Aplauda o mar com os que vivem em suas águas Os campos com seus frutos é jubilem E exultem as florestas e as matas O Senhor vem julgar a nossa terra Na presença do Senhor O Senhor vem julgar a nossa terra O Senhor vem julgar a nossa terra O Senhor vem julgar a nossa terra O Senhor vem julgar a nossa terra